Obrigado. Já estou a gravar. Já estou a gravar. Já estás a gravar? Quem? Já. Mentiroso. Já estou a gravar. Olha, espera aí que eu vou ver outro chão. Está-se bem? Está-se bem? Está. Pode? Está! Olha, Anissa, depois estou a ver. 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 Estou. Estou a ver. O que é o pai dos campos? 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 E aí E aí E aí E aí O que é isso? Onde? Tem sonhos? Não mano Então como é que pode? Vai dar alta E Vai dar alta E Oh mano eu tenho um S Então mete desde que ouço os mais ou menos O que é? Desde que ouço os mais ou menos É o que interessa Olha fala Olha fala Olha fala agora 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 sim Está todo Oh viste? Oh moço Nem falámos pelo jogo ou caralho Ah é tu é que sabes Oh mano falámos por dois Que se for Tem que dar coelho nesta merda Ora então depois falámos pelo jogo Está a ser Não 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 Eu não estou com a pistola Eu não estou com a pistola Se quiser ir ao chato do live Ele está lá Eu não estou com a pistola Ele já vai ir Eu não estou com a pistola Eu sei Eu gosto deoste Eu não estou com a pistola Eu estou com a pistola Oh Lani, sabes tipo fazer a rinta, sabes fazer a rinta Gobi, Gobi Dizinho, cheque sabes fazer a rinta Oh cara Gobi, Gobi Como é que as minhas putas aqui falam winta? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, não vai, estás lower Foda-se mano Com tu M-carralho Ninguém quer dizer a rinta Sabes editar oh Lani Fazer tipo intro oh carralho Só vés depois fazes uma intro Responde aí Se quiseres fazes uma intro e apoio-me-te no canal O que é que sabes Tapa isso Caralho foda-se E depois fazes uma tipo Uma intro Eu quando acabar o compo vou ver Quando acabar o compo Depois disso Depois mostra como é que está E eu vejo Então Rafa está tudo Olha está aí o teu irmão aberto Um caminhão Está aí o teu irmão aberto O teu irmão está a ver? O Rafa eu estou aqui a jogar com o teu irmão Está na conta dele Estou aqui na conta dele Estou aqui na conta dele Um Outro Um Ei mano que filha da puta do gajo Que preto que eu sou oh man Eu não sei o nome Sai, sai, sai Sai, tem Não, não sei Não sei, não sei Não sei Não sei, não sei É isso aí Neste aqui O cara não pode me dar de boa A pô no lar Não tem que dar de boa Eu vou 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 dar de boa A opção é o que eu vou dar Eu vou dar de boa Eu vou dar de boa Eu não estou a perguntar se você está na minha casa Oh Allah No mundo pode vir Cuidado Cuidado Por que tu faz? Tu és estúpido Esta merda é cada cam por aqui Claro Se você quer ver Olha para isto Que puta deficientes De nada É só os 600 ou os russkis Não dá nenhuma êtele nem o cora Ai Jesus É aquele que ele falha um vídeo de tíres Aqui é o Storm Aqui é o Storm Eu sou de sua mãe Nem é que é assim nem um coralho Obtinha Vais mais outra E é para voltar a me envolver mais um Porque assim a live me fica muito pequena Já nem é público Nem um coralho Próximo Para voltar à rá Um. Um, um. 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 Não dá pra ver Ei mano, morreu Você está lá bro Não vou, não vou Está bem Se eu não puder ser aquela vida toda eu meti a arma Prova-me qualquer coisa é difícil Não tenho grito Não tenho grito Vou, vou, vou 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 Vou, vou . 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 O que é Dani? O que é que escreveste? Diz-me o que é que escreveste que eu estou te vendo no passado. O que é que escreveste? Diz-me o que é que escreveste. É assim eu sei. 1B 2B 2B 1B 2B 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 1B 2B 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 1B 2B 2B 1B 2B 2B Ok, ok Se quiser Vamos logo Escolhe uma fixe tipo um drop Escolhe um drop O que tu quiseres Uma música que seja fixe Se tu gostar e mais ou menos que eu gosto O que tu sobe A música que seja um drop Depois já entrou um match a desacarvalhex Com qualquer cena A desacarvalhex Que bom A bomba foi lançada Uma bomba Um bomba Um bomba Um bomba Um bomba Você tem que colocar a cara para alex e qualquer efeito Qualquer E uma música tipo fixe Que toda a gente quer usar para dentro Um drop ou cara Se tiver isso eu gosto Esculpa áudes É a sua mão Só fui trocar Merrá a botes E ajudar uma armadura Eu quero graça Olá Você vai estar numa pista Primeiro arma O Vani vai me fazer ainda Ok Be in 2 Ah, mas não é fácil, vai Ah, mas não é fácil Oh Lani, se fizeres agora depois a intro, pomada-me para o FB, é o pior Depois ficar fixa, eu meto Se ficar fixa, eu meto tipo no meu FB, para eles verem E meto o teu nome agora 3B, vai, vai É fácil Depois ainda faze uma gente Oh amigo, ou vai-lhes um bom dito Ou só, vais fazer Ok Eu vou te pedir para o meu nome eu vou te ver não vou te ver eu vou te ver Se acabar a GG, entro ao mesmo Depois vim ver Ele é louco Ele é louco Ele é louco Ele é louco Ele vai para ti, vai para ti Ok 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 Calma que isso não deu Ok Eu estou louco Ok Mais Nós vamos fazer isso 1B, 1B, não 0B, 1B Está disponível? A colar? oh my god man soldaímış Caralho! Um atrás! Mano! Bombe drop! Você era estúpido! Caralho! Estou jogando uma pista! Que idiota! Você é estúpido, idiota! Você conhece essas coisas? Sim, sim, sim! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Eu acho que não! Olani, mas... Se que... ... 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 Olani, se acaba as duas mãos não para o Fabian! Eu depois digo se quer ou não! Se não quiser tipo... Eu vou experimentar outra Experimentar outra Eu já ganhei o pit Mas não veni Eu mesmo Eu peguei o pit Oh não! Eu não peguei esse dano! Eu tenho peguei o esquema! Isso, isso, isso! Eu não estou jogando uma peça Eu não estou jogando uma peça Eu não estou jogando uma peça E a WP também Long, long, long Long, long You fucking noob dude Isto é só roskis Ok Isto é só roskis no server Ainda não me amantes não me amantes Eu sei É uma primeira comp Dois caras, dois gols O que é que está a ver? Estão duas pessoas Não sei quem são Não sei como é O que é que está a rechar? MOTHERFUCKER Caralho, foda-se Fotei aqui na foto da pedra O que é que está a ver? O que é que está a ver? Que está a ver? O que é que está aeza? Qualquer Quem é que está a rede? Aqui 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 é sóZook Zook não estou ouvindo ae Pique, pegue lá, pegue lá. Certo, não só só lá antes. Já, 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 já não vou ter comp. Sada, vou dar para mim. Sada, vou dar para mim. Olha, vou dar para mim. Vamos, bint para matar, vamos. Boa Ah dá a vossa Ah dá a vossa Ah dá a vossa Ah dá a vossa Oh mano Uh move move Ah dá a vossa Ah dá a vossa Ponto Eu tenho a jogar um cult Estou sempre a morrer E ainda estas a fazer live Sim, e não vou fazer live até outro comp Vou fazer mais um comp Vou fazer mais um comp em live Depois de sábado é que eu partilho a live e tudo Porque assim fica a gente Ouça esta sexta para sábado é que é bom Isto agora é dias de aula Ninguém está Só nerds Oh my god Sist 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 Bom bom Sist 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 Eita long, que foda-se Pode ser ta long Foda-se Foda-se, não é uma peça Não aquece nem o cara Está lá que é a mochila pra ser Parece que o meu rato pesa 20kg Foda-se, se as mãos vozes a frio Foda-se 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 Pode ser Vou Foda-se Ah não Lambos, lambos Ah não vai Ed, que boa Ai que eu não estou a jogar Ah não, não, não Falei Chega já é sim Para puxar, foda-se Não, eu já jogo melhor Não, eu já jogo melhor Lá na EFL, caralho Está sempre aqui aberto Ia fazer-me aí Claro Eu também ganhei o mal Que quem é que é que é que é que é o Flau do nosso T-Base Agora está logo, está logo Mas vais apanhar o melhor Daquela E algo É algo Estou a campo Só andar na T-Base Ah moço, este P90 não está em um rush Vou acampar aqui À espera de um rush É agora Hello Donnie Então Já me fizeste a entra ok Ou ainda estou a fazer Oh, isto não vai é, isto está todo fulgido Eu não sou o que começou a jogar agora Está bem, não é tão fácil Isto dá merda, isto é só uma merda Estava num aquecido, parece mesmo, mas parece um de jogo Um golpe Um golpe Estava de caralho nas mãos, não consigo mexer muito Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Oh, oh, oh Este amarelo é tão mal Estava de caralho Estava de caralho Estava de caralho Eu vou comprar uma UMP Eu vou comprar uma UMP Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh Dani, você está a fazer intro 3D ou o que? Não, está aí para o Dani Estava a fazer intro com Explica ai, se é 3D Não te morres Mas e se esta 3D o caralho Eu não sei como vai voltar Eu não sei como vai voltar Bem, onde? O que? 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 Eu vou atacar a carro ou não? Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Mas é muito mal Eu vou comprar dele É mais fácil mano, é forte para mim Queres que vai aqui? Espera aí, o que vai? Agora eu tenho que ir Eu tenho que procurar como é que estás a fazer aí então Oh mano, os gays já estão aqui Não estou a decar Foda-se, cheguei a ouvir os gays já estavam lá dentro Dá a save Tinha, não vai Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Save, save Save, save, save Vou save, eu não tenho Hello Vou save Hello Vou save Hello Que é a puta de ter as atos mentais Save Hello, eu não tenho time Time Oh mano, reporte ela Hello, eu f*** em turquê Isso é ruim Isso é ruim Vai, vai Vamos lá Vai Ah não, não tenho as guetas Vamos lá Não, 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 não Não, não, não Não vai lá Não vai lá Oh, mas não tenho as guetas para o mal para ti Tem, tem Eu vou pegar os braços Você está me ligando Se os braços verem outra vez eu não vou ver Já estavam É tudo Vou pegar os braços Os braços estão a cheitar Estão com os scripts Oh man, olha menos 13 Estão com os braços Estão com os braços Oh man, fuck you City noobs Olha que p*** canceroso Sight, oh man, e o fucking cancer Vou repetir os gays de set ou novo Ninguém está a ver o set ou nem o caralho Qual, qual, qual Porbal é um novo f*** Então ninguém está a ver o set Porbal, check that no fucking novo Check that no fucking Check that no fucking Oh man, se este portal é autista É um bot f*** É um bot f*** Check City Oh man Eu ecio Icio Show Icio Ecio Yo You Icio Dá uma pad 50 ou 40 Se tiver jeito Dá um 2 Short Cadê o baixo? O que é isso? Estes gays estão só para o chave Mola Olá, estás aí Estes gays de gel 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 Não te rush É a puta Está assim também Eu não sou tão novo Long 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 Eu não sou tão novo São long Long São long Não, não sei o que é que é cão Há que é que dá longa Ok, dá longa Caralho, brecquei ali na puta GUN, tome Oh f***** autistes Report, report Yolo, you piece of sh**, dude You f***** piece of sh** Olha só Olha só Esse cara é um cão Jesus Alani, Alani, já ouviu que estes iguais a jogar, cara? Quer pôr toda nabos Oh, acampou no site que eu vou para o long I go long solo Podemos matar esta se não pudermos no jogo Vai vir alguém que vai vir a cara Vai vir alguém que vai vir Se vir alguém, desvia-te Eles virem com o chave Vamos ver Mas cai, 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 não é? Eles Oh meu, olha atrás da porta Que porta de merda Oh meu, olha atrás da porta Eita e já capa, aproveita Ei Ei Enfante 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 Eita Eu dei meu trator Mengete Ai 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 mano que carro ai Estás com onde é que ele tirei 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 Tira ele 27 3 hits Só é isso não há mais pra contar Já avisaste Lá me envia para um facebook Não roxo Não roxo Eles estão só para acampados Não roxo mas vou não cair, não te morto não sei oh meu Deus, f***ing turquês não vou cair Assaltar?! Assaltar?! Tá bem Dani, eu já vou ver Eu vou acabar com o Peebo Ah mano, assaltar e o cara lhe dá match Para mim esta conta do teu irmão no teu empenho Por isso a caja de pôde calhar um suíte ao nosso senhor Já vou dar, volta o marrom É que ele ficou bem longo, se é te estranhar Olha, 3 de setembro 3 de setembro Se move no short por aqui Prêmio nível kills ou nível 21? Nível que? 21 Ok 3 de setembro Olha que é cara Ah mano vai pra puta que pare Eu vou ver a intro que o Dani me fez No facebook no instante O Dani vou agora ver O que é? Agora eu vou ver E se eu não gostou E se eu gostou E se eu gostou E se eu gostou Vê a melhor, olha lá Faz mano para ser melhor Olha isto Faz mano para ser melhor Tipo em 3D vai ao Youtube e vê como é que se faz Pois fazes E se eu gostou Vê-lo no Youtube e vê como é que se faz Se fizeres em 3D vai ficar melhor Ou sacas uma banete e metes uma intro Depois é só com a intro e depois metes o meu nome Sai que és tipo uma intro Depois é só meter o teu nome E está fácil Muito melhor Assim a intro já está feita é só meter E assim metes o meu nome GG Pois é Não estás a fazer live? O Lani vai me fazer outra intro Como é que era a intro? Era mais ou menos, só que as letras são um pouco mais O Lani agora Agora, saca este pessoal ai, troca uma musica fixe e faça o próprio nome Hello guys Hello hi guys No, 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 go aí, go aí, go aí Ok O Lani vai me fazer outra O Lani vai me fazer outra Então eles vieram um pouco Um pouco mais Então não foi logo Mas não é mesmo só logo Go 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 Não teria para morrer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Segura Correndo Abrojança Ale Minha 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 Oh, manda ele, manda aqui pra trás Agora é longo Agora é longo E o que é? Tu ouvir? Provavelmente é longo Calma, calma Calma, calma E asartam, monta ele Hop, hop, hop Hop, hop CT var Ok Short, top meat, top meat Smoke pitting, anota Não sei Não sei Não sei Mas é ter escas Tchau, não É O que é isso? Oh cara ele ta aqui na rua Ou eu não acertei Oh my god, CT camper Nice thing Inside P I'm not going to do that 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 After If the anime does an intro I'll make a video of the intro Like my new intro I'm not going to do that You have to start doing live I'm not going to do that I'm going to do that Flash Nice Flash I'll get to switch Your abilities I'll benim Don't do it Go 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 City don't pick Sight Olha por aí Go don't pick city Sight 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 Oh 2 noobs 2 noobs He's ninja bro He's ninja bro Long Estes são testes Oh Ramps Oh Make sure this yellow Jesus he's just a 1 My god Come on Defna! 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 No, he's lying Ele está lendo, não tem problema! Ele está falado Ele está sendo chaffed He's gonna shut up 2 nubes Ele é f***ing nubes, e ele é f***ing nubes Ele é 2 nubes Ai 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 Umu, mas entrei para a mão, se tivesse uma ideia para pegar exatamente Se tivesse uma arma, não, não Se tivesse uma arma Tivesse uma arma, se tivesse uma arma Que dois patos, foda-se meu deus Caralho, quatro abelos Um jovem que eu penso Vamos pro homem, oh meu deus F*** 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 Se eu me enviar hoje eu vejo E se calhar já mentes Eu não vou me enviar de carros Eu não vou me enviar Eu não vou me enviar O que é isso? Eu não sei o que é isso O que é isso? 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 E sacas depois mamas Depois apagas Sacas depois apagas E tá feito Be careful Você é um problema Você é um problema Você é um problema Você é um problema Smoke city I'm on I'm on Se é só autistas não acesse, eu tenho um resumo só de vim com a bomba e o cara Caralho, é só antips Eu não sei o meu Eu não sei o meu Eu só tenho 3 ultrapassas Eu não preciso Camp care Não bloque 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 Provavelmente não Ah, já estou jogando bem Já estou aquecido, já estou jogando fecho Oh my god Guys, please, kick this Kick, what? No, you are a stupid man Oi, não sei se o nome No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Isso No 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 Isso é f***ing gross Ai eu russi A f***ing bomb Ele é louco Oh mano, ele é louco Acontece a caja esse Pajimbi é morto Este gajo é fetecido Man e ora se tu Este gajo esta a cheitar quando pega apostas Olha o aimbot O gajo esta com o aimbot Não esta com o aimbot mas o gajo esta com o away Este gajo esta com a leque Eu já vou uma peça Man eu f***ing não vi ela Sorry 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 Excuse me Excuse me Motherf***er Descubriente No Easy kick Não, não, não é a última forma Isso é minha Mist Olha, olha, olha a besta é minha E eu acertei Ct 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 Eu vou embora O que é isso? PURPLE MIDDLEL Se tivesse aqui pra matar aquele do mundo A repórter for grifinders Estamos com dois aqui Oh no Estamos com dois aqui Sempre a darem para o nosso e o aralho O purple e o amarelo Bom sei que que há dois juntos Ok Dani Não, eu vou aqui Estão a rechocar com a bomba Não desejas a bombar A mim A mim ou a azul Ok Dani depois manda Então não é que nem vou acabar com o Mal Ok, não é que nem vou acabar com o Mal Eu acabo a ver deste conto e já acabo a ver O Mal Olha, estes caras são sempre Load Sim São fucking idiaca São fucking retardos Vamos só ligar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é o último? E agora? É o que? O que? Ah, o que? Eu estou a jogar bem Estamos já no jogo há 2 dias Há 3 dias E agora nem aquece meu caralho Eu sei que esta um bocado micada Eu não ando jogando muito agora Mais vencedo Filipe Não estamos de 1 minuto Saiu Filipe Filipe A ai Você já joga 3 semanas Já joga 3 dias Se me joga algum dia Então quando você entra no ss Não vai chegar a disparar Não vai chegar a disparar Não vai chegar a disparar Quando você entra no sss Não vai chegar a disparar Olha então E acabou esta arma Desligue-te Veja a tua intro quando tu mandas E ta Mas quando eles entram manda logo Eles estão tentando já logo Um tap 1 tap F*** 1 tap 1 tap vai 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 um 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 Eu tenho 3 antips 3 antips, só com uma bala Eu comprei 4,5 reais Eu e o coisa louca que estamos a dar Eu não estou movendo Eu não estou movendo O que é isso? Você é uma coisa louca! Eu não sei se eu vou me a fazer com ele Eu não sou assim Eu não sei se eu vou me a fazer com ele O que? Eu não sei se eu vou me a fazer com ele Eu não sei se eu vou me a fazer com ele Eu não tenho tempo de me a fazer com ele manda um celular desprego que eu vou fazer agora se lhe dá pra ver vou fazer um assist legal o biométrico não é minha ai minha gente não não quem eu você você é Oh nice, almost this guy still did a thing, I'm sorry. I heard, I heard. I'm going. I'm going. Blue, blue, drop me a key place. Blue, blue, drop me, yellow. Yellow. No, no. He's mine man. What the fuck? No. Fuck my shit. I'm going. Send me that one, just hit me. I'm going to end the battle. Mate, you can team kill him and take the AK if you want. What the fuck? Yellow, you are a man! Another shot, yes. Man, seriously. I guess I was a man who killed another team. You killed another team? You bet you was a man who killed another team. He's killed. He's huge. Man. Man... Man, just messing around. Man. Man, there's a mess on him. Man. O meu é? O meu é? O meu é? F*** noob purple e yellow F*** noob F*** noob F*** A luta vai É só um peito da merda F*** noob F*** noob F*** noob F*** noob O meu é? F*** noob 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 Trollas, Ramanha, Boa Cheatollas Green! Blue! Vur bana Faltam-se Um atrás de conto de um ataque Que já cabe Que? É o choro Ok, dá-me, já ouro Que é potável quando é que eu fiz? Oh my god Eee, olha ele Queres a capa? Já tem Oh Ricardo Você era o que jogava como XS Quem é o Ricardo? É que é um gajo, cuidado com o Wanda É um amigo Que falava de Wanda És o Vodafone ou o meu? Ó Alô, nossa pisa Quem é 3H? Perdeu ele pra vir aqui testar a cabeça eu não sei, eu fico, eu não acho assim.. avp drop avp drop drop avp fico mate drop avp jao mano, isso daqui é isso daqui Deixa isto acabar com o local pretende Calma O Lono tá fraco O Lono já tá a causa levantar as portas Os covaldos Está menos de uma vez que está a ser do pego Não me gostei Caralho Ah não Ah não Reporta-me este parte Ah é a porta e reporta-me Eu vou atrás Chega de velar vamos grimm em primeiro fucking leal shut shut centimeter identifying ok, eu digo que vão tecer non antes cherry traitor se ele exatamente segue O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, você tem ex, eu reporte Eu reporte Eu reporte O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mata os jovens, depois começa a matar os jovens Depois vamos lá Eu reporte Eu vei uma burrinha Com o bairro, eu vei uma burrinha Criê O quê? 5x Então ele já acaba É importante Olha para isto E é não o que 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 é ele? Olha ver leve no moto aí Olha só Está só Está só Está só Está só Espere, apara o último round Espere, apara o último round Espere, apara o último round Papal, olha Ele me está me atacando agora Ok, eu tô aqui Vamos ler a rodagem O Amaral está acendendo direto a sua voz É a porta e ela É a E É a A ou mesmo? Ah Tenho certeza Oh Manu, você quer te chitar Você quer te chitar a cada porra O que? Vai, 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 vai Deixou o azul Por que você tem defuso? Não defuso, é o azul Se você... Oh Deus Where do você defuso? Ele não tem defuso, mb Oh, você deveria dizer que eu não ouvi muito bem Eu não tenho defuso Ele não tem defuso Just go Eko go Eko Go Exxon Please B, 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 L, T Tá um medo Tchau Não é isso que furou aqueles quatro gays para uma ação O que é que é um gays? Diz, diz O que é que é esse gays? Como não é um troller? Eu já te digo que eu fornei que se pegue Já vou ver, vai Já vou acabar a live já Arranca O que é que é que é um troller? O que é que é um troller? O que é um troller? O que é um troller? Dou que é um troller Um troller E 김� Um troller Um troller Eu vou tratar de levar um troller pra eu Eu estava com o amiguin Não, 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 não. O que é isso? Ah, é isso. Ele fechou. Eu não tenho que fazer. Eu não tenho. Mas não, eu vou ver agora. Vou jogar. Eu vou pegar o meu aspect. Eu vou colocar o meu nome. Eu vou colocar o meu nome. Eu vou colocar o meu nome. Tá. Tchau.